Oi meninas, tudo bem com vocês? Pra nossa última aula desse ano, eu preparei essa linda anjinha em feltro, muito meiguinha, tão fofinha, pra vocês com todo carinho, pra agradecer o ano todo que vocês tiveram aqui com a gente. Mas antes de começar essa aulinha, eu te convido, se você ainda não conhece o meu Instagram, é arroba feltrando sonhos18, lá tem todo o meu trabalho, e eu te convido pra conhecer. E se você está aqui no YouTube, vendo as nossas aulinhas, curtindo, e ainda não segue a Drissol Arts, corre lá, arroba Drissol Arts, lá no Instagram, no Facebook também, onde postamos todos os nossos modos extras, e postamos nossos trabalhos, e pra ficar ainda melhor, temos os grupos do WhatsApp, isso mesmo. Lá você pode ficar por dentro de tudo, de todas as promoções, primeira mão, tá bom? E é isso, agora vamos embora pra nossa aulinha, aprender essa anjinha, que tá muito fofa. Então, vamos começar com a nossa aula. Para o olhinho da nossa anjinha, eu vou usar esse olhinho resinado DR38, tamanho P, e para os corpinhos, eu usei aqui o gabarito Bonecas de Luxo UM790, da professora Kiane Moraes. Eu usei esse gabarito aqui, esse daqui, pra poder fazer a franjinha, eu só diminui um pouco esse molde, tá bom? Que esse é o molde pra nossa franjinha. E para fazer o corpinho, eu usei esse molde aqui, só que eu diminui, olha só, em vez de deixar ele gordinho aqui, que é o gabarito Fofos Médio, o M1003, a parte 2, tá bom? Da professora Andréia Gil. Eu usei esse mesmo corpinho, só que ao invés de deixar ele gordinho, eu diminui aqui e acrescentei os pezinhos, ó. Ele não tem o pezinho, eu fiz a voltinha do pezinho aqui, pra que ele ficasse nesse formato, tá bom? E pra fazer a parte de trás e o rostinho da cabecinha da minha anjinha, eu usei esse molde aqui, ó. Eu usei esse molde para fazer tanto o rostinho, como a parte de trás da cabecinha da minha boneca, tá bom? E esse gabarito é o corpinho universal M1064 da professora Iquiane Moraes, tá bom? E pra fazer a... aqui, ó, pra fazer o bracinho também, eu usei esse mesmo aqui, tá bom, ó? O mesmo bracinho do corpinho do Fofos M1003, tá bom? E pra fazer essa parte da manguinha e da asinha, que a asinha tem, ela tem uma asinha também, eu vou deixar esses dois moldes pra vocês, tá bom? Lá no grupo do Facebook, tá bom? E vamos para a montagem da nossa anjinha aqui. Como que vai ficar a nossa anjinha? Aqui, eu já vou dar... eu já vou fazer aqui o bracinho dela, eu já deixei o outro prontinho, olha só, ele fica assim, todo bonitinho. Já vou dar e vou fazer esses aqui junto com vocês, tá bom? Eu peguei a minha cola quente, ó, acrescentei ela lá no fundo um pouquinho, não precisa pôr muito, tá bom? E aí, nós vamos inserir o bracinho aqui nele, ó, e vamos dar uma seguradinha nele aqui. Pronto, já está prontinho o bracinho pregadinho aqui, e ele fica bem delicadinho, né? Ó, vai ficar assim. Reservamos o nosso bracinho, agora, pra esse corpinho aqui, eu fiz um vestidinho. E pra esse vestidinho, eu peguei um pedaço de feltro no tamanho 45 por 14, tá bom? 14 de altura e 45 de largura, tá bom? E pra ter um detalhe bem bonitinho, eu usei essa cianinha aqui, toda trabalhadinha no dourado e no rosa, pra combinar com a nossa roupinha, tá bom? Fechei, eu juntei, ó, juntei o feltro aqui, fiz na máquina o ponto reto, e peguei a linha, e alinhei toda a voltinha dela aqui. E puxei assim, puxei ela, e ela vai ficar assim, e vai ser assim que nós vamos colocar no nosso corpinho, tá bom? Vamos pôr, então, aqui o vestidinho no nosso corpinho. É super fácil de fazer, olha só. Eu quero deixar a minha anjinha descalça, tá bom? Se você quiser, você pode pôr um sapatinho, porque eu ia deixar um pouquinho mais curto, assim, aparecendo o pezinho dela, Mas eu gostei de ter deixado ela aqui, ó, porque com essa roupinha, como o feltro ele é mais armado, né, ela vai ficar em pezinha. Só com a armação desse feltro aqui, ó, ela fica em pezinha. Então, eu não preciso nem pôr suporte nela, né, e ela vai ficar muito bonitinha. E agora, eu vou fechar aqui, e vou grudar aqui no meu feltro, tá bom? Eu vou pegar aqui, ó, juntei o tanto que eu queria aqui, e agora, eu vou fechar, ó, olha só. Vou grudar, ó, o feltro com o corpo, tá bom? Tô pregando o feltro, o vestidinho com o corpo, ó. Opa, o nó não deu certo. Passei a linha aqui, passei outra vez, ó, e já está pregada a minha linha aqui no corpinho. E agora, eu vou cortar essa sobra, e olha só, já está pronto o meu vestidinho, opa, já está pronto o meu vestidinho aqui no corpinho, tá vendo? Bem simplesinho, vestido super simples, mas que vai deixar a anjinha bem bonitinha, tá bom? Então, pra segurar aqui na frente, quem quiser, pode pôr um pingo de cola aqui no, aqui na parte da frente, ó. Vamos pôr um pinguinho de cola, e aí, vamos pôr o feltro em cima, assim, desse jeito. Vamos segurar um pouquinho, e já está pronto. Essa é a base do nosso corpinho com o vestidinho. E agora, para a nossa cabecinha, vocês podem notar que além de ter já feito o cabelinho, eu bordei aqui, ó, eu fiz a mão livre mesmo, esses cabelinhos aqui, tipo um fiapinho, né? Bordei a mão com um pontinho atrás, fiz os cílios dela já, olha que lindinho, os cílios, bordei a mão, fiz o narizinho também, a mão livre. E pra fazer essa boquinha, como ali no Coisa Não Tem, eu usei um botão. O botão foi o meu, foi o que me deu a base da minha boquinha aqui. E eu também já fiz a profundidade dos olhinhos, ó, já fiz toda a profundidade, pra já ficar pronto, pra gente poder tá colando o olhinho aqui nela. E já fiz a abertura aqui atrás também, pra testar o corpinho que eu ia grudar aqui nela, tá bom? Então, agora, vamos pôr, ah, e coloquei também, ó, uma pérola pra fazer o brinquinho dela, pra ela ficar linda. Então, pro olhinho, vamos usar o olhinho resinado, o DR38, tá bom? O, a cor castanha. E esse olhinho é tão delicadinho, gente, tão fofinho. Olha só. E olha só que meiguinho que fica. Muito fofinho, né? Esse aqui é o olhinho, então, que nós vamos usar aqui pra nossa anjinha linda, tá? Olha só que lindo. E agora, vamos colocar o corpinho na boneca. Eu já abri aqui, né? Eu vou pegar minha cola quente, vou encher aqui atrás. O tamanho do corpo com a cabeça, quem faz é você, tá bom? Ó, eu quero que ela fique assim. Vou segurar aqui agora um pouquinho pra poder colar. Passar um pouquinho de cola nesse pescoço aqui na frente, também, pra colar. E vou segurar aqui. Seguro pra colar bem, tá bom? Não solte antes, porque pode descolar. E aí, fica feio, né? Colou, tá prontinho. Agora, vamos colar o cabelinho aqui atrás. Vou passar cola por todo o meu cabelinho aqui atrás. Essa anjinha é super rápida de fazer e fica linda. Ó, colamos todo o cabelinho, tá? Ficou certinho ali com a roupinha, tá vendo? Deu acabamento muito bonito. Colou, vou segurar mais um pouquinho aqui. Colou. Agora, eu vou vir com o acabamento do cabelinho dela. Pro cabelinho dela, eu vou usar essa cianinha dourada. Vou usar essas florzinhas branquinhas, que são recortes em feltro. Você encontra na Drissol Arts também lá no site. E vou usar meias pérolas pra poder colocar como miolo das florzinhas, tá bom? Então, vamos lá? Aqui, vamos fazer um acabamento que não mostre o que ela ficou emendada aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pôr aqui na frente, ó. Vamos começar colando pela frente. Porque aí, esse acabamento, em vez de ficar aparecendo lá atrás, ele vai ficar escondido. Vou dar um pontinho de cola aqui, pra dar uma sustentação, né? Pra colar, ó. E aí, ele não fica sambando na cabecinha, né? Vou dar outro pontinho aqui. E vou juntar aqui, ó. Juntou. Segurou um pouquinho a colinha, juntou. Nós vem aqui e cortamos o excesso. O excesso que sobrou aqui da nossa cianinha dourada, olha só. Viu? Aí, agora, nós vamos colar as florzinhas. E no colar as florzinhas, ela vai tampar esse nosso... Essa nossa emenda aqui. Eu coloquei três florzinhas. Por um pouquinho mais pra cima aqui. Mas, você pode colocar só uma florzinha, se você quiser, pra não ficar muito cheio. Quem não gosta, né? Pra dar um ar mais de cheinho aqui no cabelinho dela, eu vou pôr três florzinhas, tá? E olha só. Fica assim. E agora, eu vou colar as meias pérolas. Já passei a cola aqui. Aí, só venho aqui com a meia pérola colando nelas. Grudando, ó. Tá vendo? Olha só que lindo detalhe. Muito fofo, né? Aqui, ela ficou um pouquinho livre também. Então, eu vou passar um pinguinho aqui, ó. De cola pra poder segurar. Pra ela não ficar sambando mais. Olha só. Ficou muito fofa. Esse gabarito é muito lindo. E agora, vamos colar aqui, ó. O bracinho. Vou colar o bracinho dela. Você pode tá oferecendo essa anjinha. Presenteando, oferecendo pras suas clientes. Como decoração do quartinho. Lembrancinhas. Pra colocar na caixinha, né? Como pedido de madrinha e padrinho. Fica muito linda. Dá pra cliente, é... Colocar um pedidinho. Ele segurando um pedidinho. Aceita ser minha madrinha. Aceita ser meu padrinho. Fazer um casalzinho. Você pode... Eu fiz aqui uma anjinha baby, tá, gente? Então, ela não tem o resto do cabelinho aqui. Mas, pra fazer uma outra anjinha normal. Pode pôr o cabelinho. Pode pôr uma chuquinha, tá bom? E vai ficar muito lindo. Olha só. Esperar grudar bem aqui. Porque se não grudar bem, fica feio. Olha só que coisa mais fofa. Agora, na mão dessa anjinha. Ela vai segurar um tercinho. Olha só que lindo esse terço, gente. Muito lindo, rosinha. É o que ela vai segurar aqui na mãozinha dela. Então, antes de fechar a mãozinha dela pra grudar aqui, ó. Nós colocamos o tercinho, tá? Não esqueça. Senão, você vai ter que soltar essa mãozinha dela aqui. E vamos segurar mais um pouquinho aqui. Vamos segurar. Segurar. Vamos segurar mais um pouquinho. Olha só que fofa. Olha só. Grudou. A gente solta. E o tercinho fica assim, ó. Olha que coisa mais fofa, né? E agora, vamos colocar também um detalhezinho aqui nessa roupinha, né? Um lacinho aqui, bem na frente, pra ela ficar bem fofinha. E pro lacinho, eu fiz um lacinho com a mesma cianinha, tá? Olha só. Usada na roupinha. E vamos pregar aqui nessa roupinha aqui na frente, pra dar mais um charminho. Olha só. E vamos arrumar ela aqui dentro, no bracinho, né? Pra ficar bonitinho. Ó. E aí, a gente ajeita aqui na roupinha dela. Teria que ter colocado antes de pôr o bracinho, né, gente? Mas eu esqueci. Ó. Colocado o lacinho. Muito fofo, né, gente? Agora, vamos colocar o... A asinha dela. Ó. A asinha, eu fiz no feltro, tá? Duas partes. Costurei do avesso. Fiz um corte aqui, pra desvirar, tá bom? E aí, pra não ficar aquele buraco ou costurar, eu colei um feltro aqui em cima, pra fechar o buraquinho, tá bom? E vamos colocar aqui, ó. Nas costinhas dela. Bem aqui, ó. Bem atrás aqui. É uma asinha menorzinha, mas como eu queria ela bem cute, bem bonitinha, tá? Aí, eu tô fazendo ela assim, ó. Vai ficar pouquinha coisa aparecendo aqui, mas muito meiguinha e bonitinha. Tá bom? Olha só. Assim fica a nossa anjinha. E agora, pra finalizar a nossa anjinha, ó, e ela fica em pé só... Opa! Ela não vai ficar em pé sozinha, porque eu ergui a roupinha dela. Mas, é só usar um acrílico aqui, transparente, no pezinho, que fica lindo, tá? Agora, vamos fazer a bochechinha, né? Vamos passar a fazer a nossa maquiagem nessa anjinha. Olha só. Maquiagem bem fofinha. Bem meiguinha. Diferente das que eu taco blush aqui, né, gente? Olha só. Meu pincel tá soltando umas cerdas. E aqui, eu pego um pouquinho. Ponho na testinha aqui. E ponho um pouquinho aqui, ó. Em cima do narizinho dela. E olha só. Que fofura que ficou a nossa anjinha. Olha só, gente. É muita meiguice pra uma anjinha só, né? E assim ficou a nossa anjinha. Toda fofinha. Nossa anjinha baby. Toda no rosa, no dourado. Um ótimo presente aí pra final de ano também, tá bom? E é isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. A nossa última aula de 2022. Muito obrigada por você que esteve até aqui com a gente. Que amou as nossas aulinhas. Um Feliz Natal pra você. Pra sua família. Um próspero ano novo. Que o ano de 2023 seja de bênçãos. E de muita alegria. De muitas coisas boas. De muitas coisas novas. Muito obrigada. Foi uma honra ter vocês durante todo esse ano. Aprendendo as nossas aulas. Amando, compartilhando. E é isso, gente. Muito obrigada. E é isso, gente. 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 E é isso, gente.